venda ou publicação, enfim. Mesmo que o jogo seja gratuito, para quem conhece a Steam, por exemplo, a Steam é uma plataforma que a gente paga para publicar, mas pode não necessariamente vender o jogo, pode colocar lá para download gratuito. Sistemas de console, obviamente, são sistemas pagos, que também podem ser gratuitos, normalmente não são, mas mesmo jogos independentes são pagos. Ou então disponibilizar, publicar em alguma plataforma um site, ou até mesmo, sei lá, Facebook da vida, ou deixar disponível no Git, ou deixar disponível no Google Drive da vida, enfim, qualquer coisa. Viabilizar ele para que o público realmente utilize. Ok. E o software livre? Eu me esqueci de falar no começo, se vocês tiverem alguma observação, por favor, eu não quero ficar num monólogo infinito aqui. Eu quero trocar uma ideia com vocês justamente nessa parte. Por isso que eu perguntei quem trabalhava ali, ou quem ainda não tinha algum conhecimento. Falando em software livre, eu tenho muita, muita felicidade, realmente, de hoje, eu ainda não conseguir me livrar totalmente, no bom sentido da frase, de trabalhar totalmente com o código livre. Eu ainda tenho dois softwares que eu ainda não consigo me desvincular, e isso é só uma questão de tempo, a gente fala isso mais para o finalzinho, acho que vocês vão entender melhor. Mas vamos falar, sim, de alguns programas que eu não sei se vocês conhecem, possivelmente vocês conhecem, alguns eu acredito que não, mas de maneira geral, eles são bem conhecidos. Mas o mais importante que isso, não é só porque é de graça, não, é porque os programas são bons. E os que eu trouxe aqui são programas que nós utilizamos, tanto no Senac, quanto na Hadron. Um deles, um programa para áudio, o Audacity, ele é fantástico, ele tem uma funcionalidade ímpar, dentro desses programas de código livre para áudio. eu diria que realmente disparado, ele é um dos melhores, se não é o melhor. Eu não sou da área de áudio, eu tenho uma pessoa que trabalha na equipe com áudio especificamente, ele utiliza esse software direto, então estou apenas sendo aqui, passando a informação mesmo. Ele faz mixagem, ele tem todas as funções profissionais, tranquilas de operar, e nunca tive problema também, ele é cross-platform, enfim, funciona para tudo. Então é muito, muito bacana esse programa aí. Esse Ardol, eu não sei exatamente como é que fala isso, esse software, a gente está testando ele, não no Senac, lá na Hadron, a gente estava testando ele, ele é um, eu não conhecia até há pouco tempo atrás, ele possivelmente, vai estar trabalhando junto com a gente, por bastante tempo. Eu não consegui descobrir todas as funções dele ainda, o pessoal está mexendo nele, mas ele é um programa que realmente tem uma, como é que chama, esqueci a palavra agora, ele tem uma comunidade forte, realmente de fóruns, qualquer coisa que você pesquisa sobre ele, você encontra fácil, seja para conseguir tutorial na internet, seja para conseguir alguém que te explique alguma coisa, e ele tem um visual um pouco mais agressivo, ele chama a atenção, porque ele tem uma carinha que é muito mais amistosa até do que o Audacity. Acho que não preciso comentar, acho que todo mundo conhece o LibreOffice, para documentação, para apresentação, a gente trabalha direto, trabalhando na área de games, a gente faz muitas pequenas apresentações, ao longo do processo, porque a gente tem que estruturar isso, para que a produção não se perca. Então, vou dar um exemplo, eu tenho uma fase X para produzir, e a gente obviamente documenta isso no início do projeto, e ao longo do projeto também, para ver se a fase X, sei lá, é um desafio, é uma fase bônus, tem que coletar as moedinhas lá, e chegar no final com tanta pontuação. Ok, maravilha. Então, a gente tem uma série de fatores para trabalhar, a gente tem o level design, a gente tem o game design, a gente tem a programação, tem tudo. Ok, maravilha. O que a gente está fazendo hoje, que é uma maneira não tão ortodoxa de trabalhar, mas que já está se disseminando bastante dentro da indústria de jogos, é fazer pequenas apresentações, ou em vez, escrever um documento imenso, o GDD vira quase que uma bíblia de tantas páginas que tem, e muitas pessoas às vezes não se interessam em ler, e daí, putz, eu vou ter que procurar lá no índice, e daí é um troço enorme. Então, a gente está trabalhando agora de uma maneira que é bem mais rápida. A gente faz pequenas apresentações, direto no computador mesmo, exemplificando o que está funcionando, o que não está funcionando, se está operando bem, se não está operando bem, e beleza, é isso. Então, fica num documentinho, uma apresentaçãozinha, pequena numa pasta, se eu preciso ter alguma dúvida sobre isso, eu vou lá direto, já pego, e está funcionando. É muito mais simples, muito mais dinâmico de trabalhar. Esse aqui eu trouxe, como uma menção honrosa, ele não é open source, ele não é um, infelizmente não é um programa que ainda não tem, não aceita multiplataforma, eu pesquisei, não há muito tempo, acho que faz uns dois meses, eles estão trabalhando para que isso funcione, para o Linux, já estão trabalhando. ele não é pago, ele é totalmente free, embora ele não seja com código fonte aberto, e a versão paga dele, a única diferença da versão paga dele, é que ele tem algumas features, alguns plugins, que te facilitam o teu trabalho, mas eu trabalho com ele há bastante tempo, e realmente não precisa pagar. Tudo que precisa fazer de edição de vídeo, de pós-produção, ele funciona muito bem, o que eles propõem, existem programas robustos, bem conhecidos, de outra produtora, que meio que dominam esse mercado de vídeo, e o HitFilm ele se propõe, e executa muito bem, porque ele é dois em um, ele trabalha com edição e pós-produção, no mesmo software, na mesma janela, então isso é muito bacana. Embora ele, infelizmente não seja, open source ele funciona muito bem, e tem uma comunidade bastante forte também, para trocar informação, é bem legal. mas, eu ando trabalhando direto, ainda não tenho, todo o, o poder de fogo que eu tenho no HitFilm, porque eu trabalho com HitFilm há mais tempo, mas hoje em dia eu estou trabalhando, editando vídeo, no Shotcut, ele é, é incrivelmente leve, é inacreditável, o quanto o programa flui, para quem trabalha com edição de vídeo, para quem já alguma vez editou um videozinho, em qualquer software aí, vídeo é uma coisa pesada, é uma coisa que exige muito do PC, e, nossa, esse programa ele é fantástico, eu não sei o que ele faz, porque ele consegue deixar, a edição e a montagem, e pós-produção muito leve, ele funciona, flui muito bem, é até assustador, porque eu já trabalhei com programas, bem mais pesados, para esses programas robustos aí, e, é muito bacana, e o legal dele, é que ele trabalha com, uma, ele tem uma metodologia, que é o que eu adoro em programas, seja de código livre ou não, mas normalmente código livre, eles tem isso, eles são leves, eles são limpos, eles não tem muita coisa, caso tu precise, tu vai lá e baixa os plugins, e instala, então tu não fica três horas, esperando para abrir o programa, para um monte de coisa, que tu não vai utilizar, caso tu precise, tu vai lá e puxa, ele funciona bem. Bom, ferramentas de design, de pintura, de desenho, de vetorização, alguém que não conhece o Gimp, eu acho bem pouco provável, o Gimp é um programa fantástico, para edição de imagem, ele é muito, muito completo, ele não perde absolutamente nada, para outros softwares, e ele está cada vez mais, mais dinâmico, então ele é rápido, ele é leve, ele tem uma cacetada, de plugins, de funções, para editar imagem, para tudo, qualquer tipo de coisa, para games, a gente utiliza bastante, ele para pintura digital, para fazer textura de modelos, ou então, layout de tela, e tudo mais. Outro programa que eu gosto muito, de trabalhar é o Krita, o Krita, ele é mais voltado para desenho, a mão livre, então, para quem trabalha, ou para quem gosta de trabalhar, com mesa digital, o Krita, nossa, ele é sensacional, que ele tem uma quantidade de pincéis, eu trabalho com o Krita, sei lá, faz uns quatro anos, até hoje, não consegui utilizar todos os pincéis, tem muito pincel, tem muita função, de desenho, de texturização, enfim, que, nossa, ele é um programa bastante incrível, eu só não utilizo ele, quando eu vou editar a imagem, especificamente, fotografia, esse tipo de coisa, porque eu acho que o Gimp ainda tem algumas funcionalidades que ajudam muito mais, acaba sendo bem mais dinâmico o trabalho, e o Krita eu já uso justamente o oposto, quando eu quero desenhar mais a mão livre, ele tem até umas funções de quadrinho, de fazer moldura de quadrinho, para quem gosta de desenhar, só em quadrinho, então, é muito legal, é um programa muito, muito completo mesmo, então, eu uso os dois, meio que nesse viés, o Gimp quando eu quero trabalhar mais com imagem, com edição de imagem, e o Krita mais quando eu quero desenhar, com a mão livre, digamos assim. O Inkscape, que é um programa de vetorização, acredito que vocês também conheçam, ele é um programa muito, 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 muito leve, ele tem, eu não diria, como é que eu vou falar isso, para não ser maldoso, não é que ele deixa a desejar, mas ele tem uma que outra funçãozinha, que normalmente softwares de vetores, tem, e ele, falta algumas, algumas, alguns upgrades, pequenos upgrades, para ele estar totalmente completo, e totalmente, disposto, enfim, para ele estar totalmente nivelado, com esses programas grandes, que a gente conhece também, que não precisa nem comentar, digamos assim, que ele está, falta muito pouco, eu acredito que nas próximas duas ou três atualizações, ele vai estar, realmente, violento, assim, o que é legal do Inkscape, é que ele funciona até, a gente brinca até, no peso da Xuxa, né, ele realmente funciona em qualquer máquina, ele é muito leve, para desenhar nele, é uma delícia, para quem trabalha com vetor, com as curvas BZ, é inacreditável a velocidade, que esse programa tem, eu só, a única coisa, por exemplo, dando um exemplo, o que falta para o Inkscape, Aquele sistema de corte dinâmico, entre vários objetos, ou fazer encapsulação de vários objetos, combinações, corte booleano, esse tipo de coisa, assim, ele funciona, ele tem isso, mas ainda falta melhorar um pouquinho, então, é a única ressalva, para não dizer que ele é um programa perfeito, tem uma, ainda dá para melhorar um pouquinho ainda, mas, assim, ele faz praticamente tudo, mais rápido, quando a gente fala de trabalhar com vetor, ok, alguém conhece o Blender aí? Há poucos até, achei que mais pessoas conheciam, o Blender, agora eu vou, falar muito sobre o Blender, o Blender é uma ferramenta, de código livre, que, literalmente mudou a minha vida, dentro desse, desse mercado de trabalho, ele é, eu coloquei ele em cima, ele é multitarefas, vocês vão ver o porquê multitarefas, ele é um programa muito leve, ele é um programa muito rápido, ele é um programa muito dinâmico, segue essa mesma linha, que eu particularmente gosto de trabalhar, ele vem sem nada instalado, precisa de um plugin X lá, vai dentro dele mesmo, não precisa nem baixar, vai dentro dele mesmo, na aba de configurações, se ele já não está instalado, só que ele fica inativo, se ele já não está instalado, ele baixa por dentro da aplicação mesmo, e é só rodar, literalmente, clicou, marcou, dá um save ali, e vai embora e continua trabalhando. O Blender, ele é uma ferramenta, extremamente, fácil de operar, fácil de aprender, a curva de aprendizado dele, é muito, muito, muito rápida, então, para uma pessoa hoje, eu vou começar hoje, já trabalhar com o Blender, eu garanto para vocês, que, dois dias, vocês estão mexendo no Blender, já estão modelando alguma coisa, já, ele é um software, criado, inicialmente, para trabalhar com, com modelagem 3D, mas, ele faz uma porção de coisas aí, ele já tem, está em 2018, eu acho que ele tem, 16 anos, eu acho, 15, 16 anos, mais ou menos por aí, ele é um software bastante jovem até, a primeira coisa que ele faz, como eu estava falando, modelagem 3D, é rápida, é dinâmica, ele trabalha muito com atalhos, ele tem a versão instalada dele, se eu não me engano, é 80 mega, comparando aí, com outros softwares mais antigos, que, às vezes, passam de 4 giga, e às vezes, passam de 5 minutos para abrir, mesmo com um PC turbinado, ele, ele realmente é muito rápido, então, eu trabalho muito com modelagem 3D, dentro do Blender, e ele, trabalha com isso, num nível absurdo, assim, para quem faz, modelagem para arquitetura, ele funciona bem, porque ele tem sistema de escala, para quem trabalha com, sei lá, automação, mecânica, e peças mais complexas, ele tem uma, ele trabalha com o que a gente chama de hard surface, né, que é a quantidade extremamente alta de polígonos, ele trabalha de boas, claro, daí a máquina também tem que ser melhorzinha, senão não aguenta, ele trabalha com low poly, ele trabalha com modelagem para N coisas, ele trabalha com o maviamento UV, que é quando a gente precisa desenhar, fazer a textura da malha sobre o objeto 3D, então, ele trabalha tranquilamente, e hoje em dia, infelizmente, não aqui no Brasil, mas, na Europa, por exemplo, é um dos programas mais utilizados, para trabalhar com modelagem para jogos, ele trabalha também, pena que ficou meio escuro ali, ele trabalha muito bem com pintura digital, então, eu posso fazer o meu modelo 3D, e pintar no modelo 3D, diretamente no Blender, a gente consegue trabalhar, com um sistema de camadas, de cores, tranquilamente, em tempo real, tanto eu posso, aqui do ladinho, eu tenho dois mapas, ficou um pouquinho escuro, eu tenho dois mapas da pele do personagem, e aqui da roupa, eu posso tanto pintar no 2D, ali no planificado, como eu posso pintar direto no modelo, então, eu posso ficar virando o meu modelo, e pintando direto nele, ele vai espelhando, na minha textura 2D, ou vice-versa, leve, rápido, não precisa se preocupar, em ter uma máquina muito turbinada, para fazer isso, pouquíssimas coisas nele, realmente precisam, de uma máquina mais absurda, escultura digital, é um processo, que deriva da modelagem 3D, mas ele não se preocupa, especificamente, com o vértice, ele trabalha com a parte, realmente visual, aí realmente, tem que ter uma máquina, um pouquinho mais forte, para aguentar, mas ele trabalha, 100%, até, eu estou com o meu notebook, que no notebook, funciona de uma boa, ele tem, várias funções, vários recursos, de softwares, também, mais conhecidos, e mais aclamados, e ele funciona, muito bem, com escultura digital, inclusive, ele tem um recurso, que é muito legal, porque como, faz tudo dentro do mesmo programa, muitas, muitas, muitos artistas, fazem escultura, num programa, exportam ele, jogam para um programa, de modelagem 3D, e faz o que a gente chama, de retopologia, redesenha, para que ele tenha, uma quantidade menor, de vértices, e daí eu consiga, ter aquele visual, parecido com, o da escultura, no Blender, dá para fazer isso direto, inclusive, dá para fazer isso, dá para fazer isso, dentro dele direto, e ainda tenho, como eu estou no mesmo software, eu consigo espelhar, textura, detalhamento, e uma série de coisas, de funções, que eu teria que refazer o trabalho, eu não preciso, eu faço dentro dele direto, ele já entende, eu tenho os dois modelos, eu tenho o low poly, eu tenho o high poly, um para uma cinemática, ou para cinema, enfim, para uma propaganda, e o outro para o jogo, ali funcionando, e os dois compartilham, as mesmas coisas, as mesmas funções, sei lá, de rigging, de animação, de textura, faço tudo dentro do mesmo software, então, não tem realmente por que, putz, não, cara, é mais fiel, e, porque isso, na verdade, dentro do processo de produção de arte, é bem chato de fazer, porque é demorado, uma coisa demorada, normalmente tem um artista conceitual, que é o cara que faz a escultura, vai lá e faz o troço lindo, maravilhoso, super detalhado, e daí tu tem que pegar aquela malha 3D, que às vezes, um personagem passa de 2 milhões de vértices, e daí tu tem que chegar, sei lá, a 30 mil vértices, que é o que a nova geração, agora, normalmente está trabalhando, por enquanto, daqui a pouquinho vai subir mais, então, daí tu tem que realmente redesenhar, com base naquele 3D, aquela escultura, e, cara, no Blender, tu consegue fazer isso direto, inclusive, ele tem algumas features ali, que tu consegue, literalmente, pedir para ele fazer, ele fica quase 100% correto, não precisa nem meter o braço. Além desse trabalho a mais, corre o risco de algum nerd, alguém muito fã do jogo, perceber uma diferencinha, entre o trailer e o jogo de verdade, aí fica feio. opa. Mas daí, o usuário sempre consegue, te sacanear de algum jeito, né? Mas tu, sim, cara, até falando de novo, de UVMAP ali, quando a gente faz a pintura da textura, percebam, para quem joga, tentem prestar uma atenção, um pouco maior, ter um pouco mais de cuidado com isso, procure assim, embaixo do braço do personagem, embaixo das pernas, em cantos que normalmente não aparecem, tu vai encontrar, a emenda da textura, porque é muito difícil tu conseguir encaixar, sabe, perfeitamente. Claro que existem técnicas para fazer isso, mas, por exemplo, com essa, tendo esses recursos dentro do mesmo programa, tu quase que, não precisa te preocupar com isso, que ele já elimina isso sozinho. Então, é bem legal, realmente é muito produtivo, é isso que é o mais interessante, é muito produtivo, tu acelera muito o sistema de produção. O que mais? Ah, sim, animação e rigging. Ele tem recursos para animação 2D e 3D. Hoje em dia, eu já faço trabalho de Motion Graphics, por exemplo, que normalmente a gente vê aquelas vinhetas animadas e normalmente coisas 2D, às vezes até misturado com 3D também. É bastante complexo trabalhar com dois softwares. Então, normalmente existe uma, já existe um programa que todo mundo conhece, que faz essas animações, só que ao importar um 3D para dentro desse software é doloroso, porque eles não são totalmente compatíveis, por mais que a propaganda diga que, não, que funciona super bem, que ele tem sistema de gerenciamento 3D para trabalhar, não é 3D. É uma, faz quase que uma, não vou dizer uma gambiarra, porque devo ser maldoso. Mas ele, praticamente, ele não opera o 3D de verdade, ele fica tentando simular, ou ele importa, por exemplo, um fbx, é um arquivo 3D, ou .abj, e ele importa isso, mas, nossa, para trabalhar com isso é ridículo, é ridículo. Perde um tempão até conseguir configurar do jeito que tu precisa. A iluminação nunca fica tão boa e tudo mais. Tem que ser um cara muito profissional para fazer isso, que tem um conhecimento absurdo no programa, e mesmo assim o cara vai ter trabalho. Então, fazendo isso dentro de um software que já trabalha, quando a gente trabalha com 3D é muito mais tranquilo. E eu, hoje, quando eu tenho que fazer vinheta 2D animada, com logo, com vetor, com texto, texto animado, às vezes tem, sei lá, lyric video, esse tipo de coisa assim, eu faço tudo direto dentro do Blender, ele trabalha com sistema de camada, de cor, de iluminação, de tudo, e interage super bem e vai muito fluido. E animação 3D, então, nem se fala, né? A gente tem um sistema de bigging aí que, particularmente, eu acho que é um dos melhores que a gente tem no mercado. É muito, muito, muito profissional, é muito denso e, ao mesmo tempo, é muito tranquilo de trabalhar. Muito barbado mesmo de trabalhar. Para animação, para cinema, até tem, existe um software, que vocês devem conhecer, que é o Maya, que ele trabalha muito bem com isso, é um programa denso, já está há um tempão no mercado aí e tem seu potencial porque não é à toa, o programa é realmente maravilhoso, mas o Blender já está no mesmo patamar. Só ainda não é tão, acho que não é tão utilizado ainda na indústria na larga escala. Mas, de novo, depois eu vou mostrar uns exemplos ali de coisas feitas especificamente com o Blender. Tem o render dele, que é o Cycles. Agora eles estão trabalhando na versão do Eevee, que é uma versão ainda mais poderosa, que é real-time. O Cycles, ele tem um gerenciamento de configuração de cor e material, que são os nodes ali, trabalham com os sistemas de nodes. E, nossa, é uma delícia. Simplesmente, simplesmente não, é claro, tem trabalho. Mas, você vai arrastando os nodes e vai linkando para fazer as configurações dos materiais, da iluminação, do sistema de cor, pós-produção, faz tudo dentro dele. Então, também, quando eu tenho que fazer, às vezes eu tenho trabalho de vinheta, de 3D, cinemática para game, às vezes tem que fazer uma cinemática, ter um pouco mais de qualidade, faz tudo dentro dele direto. Ele trabalha com composição de camadas de vídeo. Eu não coloquei aqui edição de vídeo, porque eu acho que daí é um pouco, de repente fazer uma propaganda um pouco demais, mas ele também edita vídeo. Eu não trabalho com ele para edição de vídeo, porque ainda acho outros softwares melhores, mas ele também trabalha com o sistema de edição de vídeo. Inclusive, mock-up, para quem quer testar um dia em casa, dá para fazer, tranquilamente, uma gravação, fazer os pontinhos no rosto e passar para dentro do Blender e pedir para ele fazer a leitura depois. Ele faz brilhante, ele faz muito melhor do que outros softwares também que eu já trabalhei e que eu realmente tenho contato. VFX, como eu estava falando, ele faz um sistema de gerenciamento de pós-produção de cor e tudo mais. Dá para trabalhar com ele tanto trabalhando, mesclando com a produção 3D ali dentro, enfim, ou importar o vídeo e fazer o VFX depois. Uma que outra peça, 3D, de repente, sobreposta em um vídeo. Enfim, dá para fazer também. Ele tem uma ferramenta muito louca, essa é muito louca mesmo, que é o Grease Pencil. ele é uma ferramenta de desenho 2D. Tentem visualizar isso. É uma ferramenta de desenho 2D. Tu vai lá e faz um risquinho, faz uma linha. Essa linha, ela é vetorial. Então, tu já tem uma vantagem, tu consegue trabalhar com um vetor dentro dele. Tu desenha com o mouse, como se fosse pixel, assim, ele cria o vetor para ti. E esse vetor, tu consegue fazer dele um vetor 3D. Então, tu gira a câmera, ele é 3D. E daí, tu consegue dobrar ele para todos os lados, mudar a cor, mudar o formato, mudar, fazer a animação dele migrar de uma forma para outra. E também, fazer uma produção, por exemplo, de um desenho animado, totalmente dentro dele. Então, é muito bizarro. Isso só mexendo mesmo para... Eu nem tenho tantas skills assim nessa ferramenta. Eu mexi só de... Não trabalho com ela profissionalmente. Mas é uma ferramenta embutida que é inacreditável. Até eu devia ter trazido o exemplo aqui. Tem um exemplo de um artista que fez uma tirinha do Calvin e o Harold. Exatamente. E daí, é muito legal porque tem o desenho. E aí, tu olha lá, que bonitinho, o desenho 2D. Parece que o cara só reproduziu um pedaço da tirinha. E daí, ele pega a câmera e rotaciona. E daí, é tudo em 3D. E ele fez desenhado. É um troço quase que mágico. É bem bizarro mesmo. É Grease Pencil o nome da ferramenta. É bem interessante mesmo. Aí, aqui tem um exemplo de uma produção que a própria fundação do Blender fez para divulgar a ferramenta. Então, é um 2D que tu desenha na mão e ele se torna, tem a possibilidade de se transformar em 3D. E vamos lá. Game Engine. Aqui eu trouxe de novo o exemplo do CITAR. O Blender, ele tem um motor de jogo embutido que daí é todo programado em Python. ele funciona muito bem para o que ele se propõe. Ele não se propõe a ser um grande software de motor de jogo de mercado. De mercado que eu digo assim, competitivo para multiplataforma e tudo mais. Embora ele seja, dá para publicar ele para a WebGL, dá para publicar para console, dá para publicar para PC, para Linux, enfim, até para Mac também. só que ele não se propõe a tanto. Eu acho que o pessoal que produz o Blender sabe que eles ainda não estão nesse patamar, mas ele funciona muito bem. Todo o projeto do CITAR a gente fez no Blender, escrito em Python, funcionou muito bem, depois a gente portabilizou ele para a tablet e está funcionando até hoje. Então, inclusive, a gente está trabalhando em novas versões. E é legal que, de novo, tu faz tudo dentro do mesmo programa. Só que assim, agora que eu queria conversar sobre o que é, por que a gente não tem grandes motores de jogos de solter livre no mercado. Ainda, ainda. Eu sou bem esperançoso. Eu acho que daqui a pouco tempo a gente vai ter, eu vou mostrar um deles aqui que tem uma proposta absurda, dois deles, na verdade. Por causa, não só por isso, mas uma das causas, claro, grana, mercado, produtor, aquela coisa toda que a gente já sabe, enfim. Mas, por exemplo, escrever um jogo em Python tem suas facilidades por conta da linguagem. Alguém programa em Python aqui? Alguém conhece Python? Python é uma linguagem que é incrível, para começar que ele já não tem aquele problema de, sei lá, de armazenamento de variáveis. Não precisa se preocupar. Joga lá dentro, lá que ele sabe o que é. Ah, eu quero transformar isso aqui de inteiro para string, eu quero transformar em, sei lá, uma mesa, e vai lá, enfim. É uma maravilha. O Python é muito, muito bom por isso. Só que, por conta disso, ele é muito robusto, só que ele não é tão dinâmico para processar a informação. Então, vulgarmente falando, se você vai fazer uma coisa muito robusta, por exemplo, sei lá, fazer um MMO escrito em Python, é bem, é um desafio. Eu adoraria ver isso. É um desafio. Porque, tecnicamente falando, talvez ele não tenha a velocidade que você precisa para operar isso. Quando a gente trabalha com jogos, tem aquela coisa, todo mundo que joga tem aquilo, né? ao jogo deu lag. O jogo está rodando a menos FPS do que ele precisava. Então, imaginem uma linguagem que ela não foi pensada para isso. Ela é robusta, ela é para segurar muito bem o tranco, mas ela não tem velocidade. Então, isso pode ser um dos fatores porque ainda não tem, por exemplo, porque a BGE do Blender não é tão, por exemplo, não é tão utilizada ainda na indústria de games. Mas ele funciona muito bem. Inclusive, tem vários exemplos bem legais feitos no Blender que funcionam liso. Já baixei, já testei e funcionam muito bem. Eu trouxe aqui dois exemplos para a gente não ficar desamparado. Trouxe dois exemplos de game engines que são gratuitas que eu já testei e que eu realmente, uma delas aqui, inclusive, eu já estou quase migrando, estou quase chegando lá onde eu preciso. Uma delas é a Phaser, que ela é voltada para a web. então, especificamente é para trabalhar com, ela tem todos os portes para HTML5 e ela é 2D. É muito boa, é rápida de trabalhar, é fácil, ela trabalha com blocos de lógica, então é super tranquila de programar aqueles visual logic bricks que eles chamam para poder operar o jogo. Ela é super bonitinha, ela trabalha muito bem com visual, também bem agressivo, bem legal, já testei. E aqui eu estou realmente apaixonado agora, que eu estou treinando cada vez mais, eu quero realmente me apropriar melhor, até para poder trocar informação, porque no Brasil não tem muita informação sobre ela, tem muita coisa fora do Brasil, aqui no Brasil não é tão, acho que quase ninguém conhece, acho que é Godod que fala, ela é uma plataforma 3D, totalmente 3D, ela trabalha com 2D também, e ela tem todos os recursos que a gente precisa de uma game engine, motor de animação, de árvore de animação, script, áudio, sistema de camada, de objeto, cara, tem tudo, ela é muito completinha, eu ainda não sei mexer tão bem nela quanto eu gostaria, mas eu estou, faz uns 3 meses que eu estou estudando nela direto, então ela funciona muito bem, funciona para todas as plataformas, exporta para todas as plataformas, já está exportando para console, e é incrível o que esse programa faz, muito, muito, muito bom mesmo, e se vocês forem procurar, lá na página deles tem cases, e é assustador, alguns jogos ali, a gente possivelmente se a gente visse isso postado em grandes mídias, a gente jamais pensaria inicialmente que foi feito com um software livre, não falando mal, mas é porque realmente não é, ainda não é tão abrangente o software livre dentro do mercado de games como a gente gostaria, e só para finalizar, em outras áreas aqui, por exemplo, essa aqui é uma animação que foi feita totalmente no Blender, o Next Gen, a Netflix comprou, não sei se você podia falar isso, a Netflix comprou por 30 milhões os direitos para poder passar, e totalmente feita em Blender, 100% feita no Blender, é uma animação que não perde nada para outras produtoras que a gente conhece. O World of Warcraft, existiram várias cenas que foram feitas totalmente no Blender, no WoW, no filme do WoW, no Mulher Maravilha, tiveram várias cenas, todos os assets 3D que eles utilizaram foram feitos no Blender, essa inclusive é a animação de abertura, se não me engano, que ela é totalmente renderizada no Blender, publicidade, existem várias propagandas que a gente vê no mercado que a gente não presta muita atenção, foram feitas com software livre também, e falando um pouquinho fora de mercado de publicidade aí, para quem conhece o Cícero Moraes, inclusive ele estava no FIS do ano passado, o cara é incrível, o cara trabalha com reconstituição e próteses 3D, próteses para animais que se acidentaram, e ele opera 100% com software livre, e o programa que ele utiliza para fazer essas reconstituições e toda a leitura, e o 3D é o Blender também, então é inacreditável o trabalho desse cara, esse cara é genial, ele é realmente uma referência no Brasil. E só para fazer o ganchinho de novo com o Senac, a gente realmente está aplicando isso lá no Senac. Os planos de curso já estão assinados, pelo menos os de games, ainda não são todos os cursos, mas os de games já estão assinados, eles já estão assinalados, que a gente está trabalhando já com software livre profissionalmente, ensinando as pessoas a trabalhar com software livre, ensinando o que é trocar informação, essa comunidade que é realmente, não tem nem o que discutir, é o futuro, porque não tem porque a gente pagar milhões num software, às vezes nem é tão bom. Então, trocar informação, trocar conhecimento, ter a liberdade de alterar o programa como a gente precisar para poder trabalhar, então a gente já está fazendo isso lá, na unidade, todos os cursos de jogos a gente já utiliza software livre, infelizmente, ainda não conseguimos chegar no motor de jogo software livre, eu acho que daqui a talvez um ano ou dois a gente já consiga fazer isso, mas todas as outras aplicações, áudio, som, vídeo, 3D, modelagem, animação, tudo que eu mostrei aqui a gente já está operando dentro do Senac, dentro das unidades Senac com software livre. E eu não preciso falar para vocês o quanto é importante a gente trocar essa informação e ter esse conhecimento, enfim, realmente o meu tempo já está estourando, então se alguém quiser o meu contato, por favor, entre em contato, eu sou uma pessoa que vocês já viram que eu falo pelos cotovelos, então eu gosto de trocar informação sobre isso, é importante. A gente tem grupos de estudo lá, que a gente está tentando agora desenvolver um pouco mais isso e abrir um pouco mais para que as pessoas possam ir lá e conhecer, enfim, tudo mais. A gente tem palestra gratuita sobre isso lá e eu particularmente gosto de trocar informação, tá? E realmente o meu tempo estourou. Obrigado por vocês terem vindo, obrigado pela oportunidade e por favor, entre em contato.